Olá, meus amigos do canal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, de tudo pra todos, sem nada de incomum, sem nada de diferente, mas com muita informação. Talvez pode ser um tutorial, talvez pode ser uma informação, talvez pode ser uma notícia, mas sempre a gente traz alguma coisa nova. E o que vem de novo é uma denúncia que eu quero fazer aqui, mas eu quero trazer a alerta para vários líderes religiosos no Brasil. A gente está com o pastor Tupirani aí, e um líder que se levantou, não sei nem quanto tempo, não sei nem se esse é o nome dele, não sei se é a rua dele, não sei se é o bairro dele, mas que levanta falando um monte de problema, um monte de bobeira aí, falando um monte de palavrão dentro de uma igreja para corrigir. Carla Cordeiro, que também é uma moça que foi feliz numa fala dela no altar, nem sei se ela é pastora, eu não sei o que ela é, também se ela é pastora, eu não sei se ela teve esse preparo para isso, porque eu acho que o preparo não está nem ligado a grandes estudos, e sim a chamado mesmo, e direcionamento da parte de Deus. Mas sabe o que eu queria trazer à luz para nós aqui, para você que acompanha eu aí há muito tempo? Aos grandes líderes religiosos, eu vou falar o nome deles, Samuel Ferreira, é o meu líder. Samuel Ferreira, o pastor Silas Malafaia, o pastor da Assembleia de Deus de Belém, o Eliton Bezerra, o pastor da Batista, os grandes líderes que vêm, os conservadores que vêm falando do cristianismo, vêm trabalhando o cristianismo há muito tempo atrás, de uma maneira íntegra, sincera, correta. A gente tem que arrumar alguns caminhos, porque está banalizado alguns líderes que se titulam líderes, e entram para o cristianismo, ou pega esse nome para dizer que são cristãos, e começa a trabalhar um processo que a gente não sabe qual é o caminho que tomar, ou como corrigir essa situação, porque quem quer, vai lá e abre uma igreja, quem quer, vai lá e começa a falar do nome de Jesus, talvez sem ter o preparo, e começa a dar todo esse tipo de trabalho, porque é uma ignorância, nós vermos um líder usar o altar para falar uma bobeira dessa, qual é o líder desse, que não consegue se autodominar, que não consegue frear sua língua, que à medida que se irrita com a situação, fala um monte de palavrão, e qual é uma outra líder, chamada Carla Cordeiro, que vai lá e fala que a igreja não levanta bandeira de preto, de LGBT, a igreja nunca levantou bandeira de nada, e indiferente, são assuntos que nós temos no altar para falar do reino, para falar do Cristo, o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que traz a paz, o Cristo que traz a alegria, eu sou crítico até às pessoas que falam do Cristo, das coisas, o Cristo que te ajuda, o Cristo que pode te dar uma questão financeira, eu sou até contra essas coisas, o Cristo das coisas, eu não acredito, eu acredito no Cristo, que você tendo ou não tendo, você está bem com Ele, se Ele te der, Ele é Deus, se Ele não te der, Ele é Deus, se Ele te fazer crescer, Ele é Deus, se Ele não te fazer crescer, Ele é Deus, você ama Ele, não pela condição de que Ele pode te dar, e sim pela condição daquilo que Ele é, Ele é o Salvador, e ponto final, agora nós temos com grandes líderes que se levantam, grandes assim, na força de expressão, porque não são nada, talvez faz isso até mesmo para sair nos noticiários, porque rede social hoje é um descontrole, você não sabe o que vai estourar, você não sabe o que vai explodir, é uma área que eu domino, é uma área que eu trabalho, e assim, parece que as pessoas fazem, porque querem ter o título de famoso, então desculpa, pastor Tupirani, eu nem sei seu nome, barão, desculpa, mas infelizmente, você não me representa em nada, você não me representa não, melhor, nunca me representou, porque quem me representa é a minha família e o Cristo, na verdade é essa, mas a verdade é assim, você não representa o cristianismo que a gente proclama, a Carla também não representa o cristianismo que a gente, melhor, a Carla eu nem vou falar que ela não representa, eu vou dizer que a frase dela, a frase dela no altar, dizendo de levantamento de bandeira, de partidarismo, aquela frase não representa o cristianismo, então, por favor, vocês que têm o poder nas mãos, o poder não o poder, é o poder do egocentrismo, não estou falando disso, gente, pelo amor de Deus, eu estou tentando dizer, você que é o grande líder do Brasil, igual o nosso pastor Samuel Ferreira, é o grande líder da nação brasileira, dentro das Assembleias de Deus, nós somos milhares de milhões, não tem como, nós somos a muito grande, o líder da Assembleia de Deus do Belém também, o Elton Bezerra, o pastor Silas Malafaia, gente, pelo amor do Senhor Jesus, a gente, vocês são a linha de frente, vocês precisam ajudar, ter estratégia para que, como frear esse tipo de pessoa, como mostrar que esse tipo de pessoa não representa o cristianismo, porque sabe o que eu estou vendo? futuramente, muito em breve, uma grande guerra civil, em termos de ideologia cristã, Deus me livre, isso é muito ruim, isso não seria bom, e o que eu estou vendo, muito pior ainda, que eu quero deixar aqui essa frase, e um dia, eu não quero que isso aconteça, mas se acontecer, esse vídeo vai estar aqui para você, o que a gente pode estar enfrentando um dia, é uma mordaça, a lei da mordaça, que eles estão tentando implantar a qualquer custo, nós temos liberdade de expressão, e a gente tem liberdade religiosa, dentro do nosso país, de cada um adora o Deus que você quer, que você acredita, que você acha que é bom para você, nós adoramos o cristianismo, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no Salvador, que é o Messias, que morreu na cruz do Calvário, pela liberdade que a gente tem, pela lei que nós, que pauta, ou que rege as nossas vidas, por isso eu falo a você, não vamos perder essa liberdade, porque aí sim, eu acredito que do Brasil, pode ser um grande avivamento, porque da forma que está indo, daqui a pouco nós estamos vendo, lei sendo montada, para privar, ou para impedir, com que a gente possa proclamar, com que a gente possa gritar, o nome do Senhor, só por causa de algum, da minoria, é igual, há um processo muito grande, aí dentro do Brasil, que por causa de uma minoria, a igreja, a igreja, ela está caindo no conceito, ela está sendo levada, é a minoria, irmãos, tratamos o problema, tratamos o que a Bíblia abomina, agora não podemos cair, no processo de sermos levado, porque a minoria tem um ideal, e esse ideal é maior, do que as nossas convicções, não irmão, você pode ser o que você quiser, porque você dentro do evangelho, o próprio Deus já te deu isso, que é a liberdade, livre arbítrio, você pode ser o que você quiser, agora o que você não pode fazer, é fazer, eu acreditar, que o que você quer ser, faz parte de um processo da vida, isso é o que não pode ser, e mesmo se você quer fazer eu acreditar, eu vou dizer para você, que eu não acredito, e nós continuamos amigos, e você é o que você quiser, e eu sou aquilo que eu acredito, que deve ser, que sou criado por Deus, sou chamado por Deus, sou filho de Deus, você está entendendo, então é assim, não pega da liberdade, e faça dela uma libertinagem, então, ei, querido, acorda, igreja, acorda, nós não podemos ficar calado, mas é calado em meio a essas circunstâncias, que o nome do senhor seja glorificado, estou aqui para sempre, uma informação, canal Edjalma Rodrigues, de tudo para todos, sempre com uma informação boa, legal, diretamente da minha cidade, para vocês, aí, de todo o Brasil e do mundo, valeu, fui!